O VN Brasil está dando 16 pontos na rede, porque a gente está sempre mostrando o que tem de bom e de melhor aqui na capital federal para todo o Brasil e o mundo. Essa rapaziada do sertanejo de nome internacional, já falamos com todos, está faltando só essa dupla, quando vem aqui em Brasília, vai embora no dia seguinte. Jean Giovanni, tudo bem? Boa noite, Jean. Tudo bem, é um prazer falar com vocês. Pela que a gente não falou antes, mas estamos aqui agora com certeza para falar com vocês, para contar um pouquinho, para dizer do prazer que é estar aqui com vocês mais uma vez em Brasília. Jean Giovanni hoje cantando aqui na festa, nosso amigo parlamentar, deputado, festona, né Giovanni? Boa noite. Eu acho que na verdade, boa noite para vocês, ouvintes, telespectadores da TVN, o carinho todo especial aqui do Giovanni. Eu acho que ter amigos é a melhor coisa do mundo, eu acho que estar nessa festa para a gente é um prazer muito grande também. Espero que todo mundo esteja se divertindo, cada vez que a gente vem aqui a Brasília ou na região, a gente sabe que a gente tem vários amigos por aqui e isso é que vale a vida, né? Olha só pessoal, o empresário mais importante aqui de Brasília fazendo aniversário hoje, cantando para eles, Jean Giovanni, os caras não são fracos? Bem, trabalho novo. A gente está gravando agora um CD ao vivo, logo, logo vocês vão estar conhecendo músicas novas do Jean Giovanni e muito em breve também, logo, praticamente em seguida, a gente grava o nosso novo DVD também, para vocês curtirem. Jean Giovanni, uma mensagem especial para o aniversariante e o público de Brasília. Olá, e um abraço para você, para toda a galera de Brasília. Nós, o Jean Giovanni, a gente deve muito o que é a vocês todos. Obrigado pelo carinho que tem com a nossa música sertaneja, Jean Giovanni, por mais um ano de carreira. Ao lado de vocês, logo, logo a gente vai estar lançando o nosso novo CD ao vivo, gravado, e a gente, em algum destes shows, a gente vai fazer um lançamento especial e oficial aqui com vocês, porque vocês merecem. Ah, vamos cobrar, vamos cobrar, tomara que venha fazer aqui o DVD, né? Meu irmão, muito obrigado pela participação de vocês com a gente na TVN Brasil e desejo mais sorte, muita saúde e papai do céu no coração de vocês. Amém, obrigado a vocês, obrigado pelo carinho, TVN Brasil, continue crescendo, continue fazendo sucesso e a gente pega carona no sucesso de vocês. Não é não, gente, a gente está pegando carona com essa rapaziada que faz sucesso demais aqui no Brasil, TVN Brasil. Alô, moçada, eu sou o Jean. Eu sou o Giovanni e nós também estamos ligados aqui na TVN Brasil. Eu sou o Giovanni e nós também estamos ligados aqui no Brasil.